Quando James Gunn foi demitido temporariamente pela Disney em 2018, quem não perdeu tempo foi a Warner, que logo contratou ele para encabeçar um dos seus projetos com a DC. Afinal, Gunn era uma das vozes mais criativas do universo cinematográfico Marvel naquele momento e a decisão se mostrou extremamente acertada agora que seu O Esquadrão Suicida finalmente chegou aos cinemas. James Gunn é um cara talentoso, ponto, e sabe como poucos desenvolver um filme de super-heróis. Afinal, não sejamos levianos aqui, não é uma tarefa para qualquer um, mesmo grandes diretores podem muito bem falhar ao tentar levar os coloridos personagens dos quadrinhos para a telona. Mas, do conceito à execução, afinal, ele escreve e dirige, Gunn sabe costurar uma boa história, desenvolver inúmeros personagens, criar situações criativas e ainda referenciar o tempo inteiro os quadrinhos originais. Tudo isso sem perder a identidade pessoal que ele consegue imprimir em seus projetos. filmes, muito baseada em cores vibrantes, violência bizarra, humor negro e trilha sonora marcante. E a classificação, para maiores de idade do filme, faz com que consigamos ver Gunn em seu auge. É basicamente o melhor de dois mundos, afinal, temos a junção do James Gunn que promove a violência subversiva como ele fez em Super, de 2010, e o Gunn fã de quadrinhos de Guardiões da Galáxia, de 2014. Artisticamente falando, vemos o diretor em sua completude dessa vez. Esse estilo, aliás, para quem não conhece o Gunn das Antigas, pode acabar lembrando de outra obra recente que também se utiliza desse artifício de criar humor com violência exagerada a partir de superpoderes bizarros, a série The Boys. Mas enquanto a produção da Amazon parte de um caminho mais fácil, afinal, adapta uma HQ que, por sua vez, já é uma paródia escrachada dos quadrinhos de super-heróis, o Esquadrão Suicida tem ainda um importante equilíbrio a manter, afinal, ele precisa manter e referenciar o espírito clássico dos quadrinhos. Eu diria que o equilíbrio de James Gunn nessa linha tênue é o que faz o filme ser tão bom. Da paleta de cores aos subtítulos que sugerem uma divisão em capítulos e às transições de tempo, tudo grita a linguagem dos quadrinhos. De forma natural, funcional. Muito dessa linguagem vem do fato de que Gunn estava dedicado a referenciar o Esquadrão Suicida do autor John Ostrander, a primeira fase da equipe nos quadrinhos e sua maior inspiração para o desenvolvimento do longa. E eu queria evitar fazer comparações com o filme de 2016 aqui, afinal, isso é uma tremenda de uma covardia, mas, bom, digamos que esse é o resultado quando você decide homenagear o Ostrander ao invés de se inspirar na péssima fase dos Novos 52. E assim como a equipe clássica de Ostrander, que não tinha a menor piedade em matar personagens, aqui temos um Esquadrão Suicida que faz jus ao nome. Eu não vou dar spoilers, obviamente, mas tema por todos os personagens. Afinal, por falar em personagens, todos são muito bem desenvolvidos, mesmo os que já conhecíamos, como Arlequina e Rick Flagg. Mas os destaques ficam mesmo com o Pacificador, a Caça-Ratos 2, Bolinha e, principalmente, o Sanguinário, interpretado por Idris Elba. As relações e interações dos personagens são muito boas e incríveis, mas sem aquela forçação de barra, nós somos uma família do filme anterior. E aqui estou eu falando do filme anterior de novo. A trama do longa é simples. A Amanda Waller, brilhantemente interpretada pela Viola Davis novamente, precisa enviar sua Força-Tarefa X, carinhosamente apelidada de Esquadrão Suicida, para a ilha de Corto Maltese, que acabou de sofrer um golpe de estado e teve seus governantes assassinados em praça pública, sendo liderados agora por um presidente extremamente anti-americano. Mas não é apenas por isso que eles vão para lá, mas sim porque agora esse golpista político tem acesso ao Projeto Estrela do Mar, algo que envolve um perigoso alienígena e que agora pode ser direcionado para os Estados Unidos. Fãs dos quadrinhos já sabem quem é esse alienígena desde o primeiro trailer. Starro, o Conquistador, conhecido por ser o primeiro inimigo enfrentado pela Liga da Justiça nos gibis e responsável pela formação da equipe em uma história escrita no já longínquo do ano de 1960. E sendo o James Gunn não apenas um fã de quadrinhos, mas também alguém obcecado com personagens obscuros e bizarros, é claro que ele usaria o Starro em seu filme. Isso, aliás, era um ponto de preocupação para mim, afinal, um dos meus maiores problemas com o filme de 2016 é o terceiro ato megalomaníaco com uma entidade super poderosa, principalmente porque eu considero que o Esquadrão Suicida só funciona da forma mais pé no chão possível. Dito isso, Gunn me surpreendeu mais uma vez aqui, onde eu achei que encontraria um ponto fraco. Starro funciona muito bem na trama, não traz uma quebra de tom em momento algum e, ainda por cima, é o grande responsável por aqueles momentos que praticamente nos levam para as páginas dos quadrinhos e que deixam um leitor assíduo como eu com um sorriso no rosto. Porque o Esquadrão Suicida é isso, um filme de quadrinhos que usa dos quadrinhos tanto na linguagem quanto na representação, mas sem descuidar de construir um produto que seja atrativo também para outros públicos. E esse vinha sendo um problema recorrente dos filmes da DC. Ou o filme era exageradamente direcionado para o fã de quadrinhos, sem um filtro que tornasse aquilo funcional, ou era algo travestido de filme de quadrinhos, com referências jogadas a esmo, mas que no fundo tentava ser... outra coisa, seja lá o que fosse. Não que Gunn traga a fórmula do sucesso para Warner, nem que todo filme precise necessariamente seguir sua metodologia, afinal, cada diretor tem a sua identidade. Mas sua presença na DC é importante para que percebam a necessidade de trazer alguém que não apenas seja um bom diretor, mas que saiba realmente como fazer essa transposição de mídia de uma forma eficaz, repito, não é todo mundo que sabe fazer um filme de quadrinhos. James Gunn sabe. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu! Tchau, tchau.